E ae Debit, só mais uma em Ae na moral porra E mandelão invocado, lançamento um atrás do outro É o RDM5, bebido novinha, pode te passar uma ideia E ae da fuck SP, só tá mais um mandelão Mandelão, só mandelão E ae Debit, pra que puder se existe rider? Pra que puder se existe rider? Só tem ae de cara, vai O RDM5, proibido, só cantar pra as putas de verdade O RDM5, proibido, só cantar pra as putas de verdade Lacrou piranha, pra que puder se existe rider? Pra que puder se existe rider? Pra que puder se existe rider? Se tem droga, nós foge a vontade Se tem droga, nós foge a vontade O RDM5, proibido, só cantar pra as putas de verdade O RDM5, proibido, só cantar pra as putas de verdade Se tem droga, nós foge a vontade É o MC proibido, e o MC RD Fazendo o mandelão, para as gatinha mexer Que tem pererecom Pode vir jogando a J, jogando pra os amigos Quem joga, quem joga, quem joga, quem joga, quem joga no Oxereca Pode vir jogando a J, jogando pra os amigos E aí DJ Debit, é o RD e o MC proibido naquele pique Respeita esse nome aí caralho, DJ Debit E aí DJ Debit, pra que com o dedo se existe o rider? Pra que com o dedo se existe o rider? Só tem o beat cara, vai O RD e o proibido só cantam pra puta de verdade Lacrou piranha Pra que puteiro se existe o rider? Pra que puteiro se existe o rider? Se tem droga nós fode a vontade O RD e o proibido só cantam pra puta de verdade O RD e o proibido, só cantava as puta de verdade Se tem, se tem, se tem, se tem, se tem, droga só de arrolar É o MC proibido e o MC RD Fazendo o mandelão para as gatinhas mexer Que tem pererecão Que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem pererecão Que tem, que tem, que tem, que tem, que tem pererecão Pode vir jogando a chota, jogando para os antigos Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando a chota Pode vir jogando a chota, jogando para os antigos Vem aí DJ Debit É o RD e o MC proibido naquele pique Respeita esse nome aí caralho DJ Debit E aí E aí E aí E aí E aí E aí